Aí vem... Mestre Cuca! Pizza fria! Como é que está? Joia! Melhor possível! Mas pera aí, isso daqui não é brincadeira. Eu já ouvi falar em papo furado, agora disco furado? O que aconteceu aqui? É algum conjunto de... O Capone? É o Capone que gravou? Eu sabia que foi só o Capone. Pera aí, nego. Não é que às vezes é conjunto do Capone, então fica assim, tá certo. Você tem certeza que não é, né? Tem certeza. É pra pessoa... Mas tem furo de pala aí. Será que choveu? Isso aí é pra pessoa milpe. Milpe? Milpe, que aí qualquer buraquinho ele toca. Quer dizer, põe em qualquer buraco da vitrola e toca. Aí ele não erra, né? Em pior, entrou. Quer dizer, quando o artista canta e fala pulando... É, é. Pulando... Em pior, entrou. Lançamento, gravadora... Tupã! Quem canta... É, se enxaga. Se enxaga! E aí... É! Boa! Boa!